A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 1 a 12 Naquele tempo o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir e dizia-lhes a messa é grande mas os trabalhadores são poucos por isso pedi ao dono da messa que mande trabalhadores para a colheita eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos não leveis bolsa nem sacola nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho em qualquer casa em que entrades dizei primeiro a paz esteja nesta casa se ali morar um amigo da paz a vossa paz repousará sobre ele se não ela voltará para vós permanecei naquela mesma casa comei e bebei do que tiverem porque o trabalhador merece o seu salário não passeis de casa em casa quando entrades numa cidade e fordes bem recebidos comei do que vos servirem curai os doentes que nela houver e dizei ao povo o reino de deus está próximo de vós mas quando entrades numa cidade não fordes bem recebidos saindo pelas ruas dizei até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés sacudimos contra vós no entanto sabei que o reino de deus está próximo eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade caríssimo irmão caríssima irmã hoje a igreja celebra um santo muito querido São Francisco de Assis por toda parte temos festas por causa de São Francisco e São Francisco teve em sua existência este zelo este dom especial de com uma disponibilidade imensa com a única riqueza que era a pobreza que tinha desposado apenas com o nome de Jesus e por todas as partes seguindo este evangelho ele chegava dizendo paz e bem com esta palavra ele foi transformando os corações foi amolecendo todas as resistências todos os receios das pessoas e acolhendo-o as pessoas acolhiam a bondade de deus o amor de deus ele que saia pelas ruas gritando o amor não é amado aquele que por ter encontrado nosso senhor Jesus Cristo encontrou um jeito novo de entender todas as coisas e ele deixou efetivamente todas as coisas todos os apoios que poderiam existir em sua vida apenas para servir o seu senhor e anunciar a boa nova vivamos hoje este sermão de missão com todas as suas exigências contando hoje com o exemplo e a intercessão de São Francisco de Assis palavra de vida eterna ela o e a Legenda Adriana Zanotto